Como que você está desenvolvendo a lembrança de marca da sua web rádio? Pois é, a gente precisa fortalecer a marca da nossa web rádio na cabeça do ouvinte. Bora falar sobre isso, fica aí para mais uma dica do Ondas Digitais. Antes da gente falar sobre lembrança de marca da sua web rádio, quero te fazer um convite para conhecer a KS Host, o serviço de streaming que eu uso e super recomendo. Quer montar sua primeira web rádio? Já tem uma, não tem problema. Faz a migração para a KS Host, conheça agora todos os serviços que a KS Host tem para oferecer para você. Vá aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado e conheça todos os serviços que a KS Host oferece para você, incluindo Web TV. Sim, você pode ter a sua própria TV na internet também. Vá aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado e conheça os serviços da KS Host. Fala, Web Radialista. Tudo bem com você? Por aqui, Kleber Almeida. Como sempre, um grande e enorme prazer falar com você neste canal para a gente bater papo sobre rádio, sobre locução, sobre equipamentos de áudio. O papo de hoje é o seguinte, lembrança de marca. Como é que você está trabalhando isso na cabeça, na memória, na mente do seu ouvinte? Pois é, sim, nós temos que trabalhar esse posicionamento de marca na cabeça da nossa audiência. Se ele não entende quem é você, o que você é, o que você faz, o que você tem para oferecer para ele, não adianta, você não vai conseguir conquistá-lo. E para fazer isso, você precisa fortalecer essa marca na cabeça da sua audiência. E como fazer isso? Antes da gente começar a pensar em audiência, que é o que todo mundo pensa, né? Monta uma web rádio hoje e já quer audiência amanhã. Até falei sobre isso num outro vídeo que você pode ver aqui no card ou aqui na descrição. E não funciona bem assim, né? Montei a web rádio hoje e ganha audiência amanhã. Calma, vai com calma que não é bem assim. Isso, de certa forma, pode até funcionar se você tiver um bom investimento para investir em publicidade, em ads, né? Google Ads, Facebook Ads e por aí vai. Então, você pulveriza isso na internet por meio de anúncio pago. Pode ser que venha uma audiência mais rápida. Mas não é o caso da maioria da galera que trabalha com web rádio. Porque o investimento é baixo, a galera quer construir aí tudo do zero, na unha mesmo. E está tudo bem, não tem problema. Mas para você conquistar essa audiência aos poucos, alguns fatores são muito importantes. O primeiro dele, começar a construir conteúdo. Sem conteúdo, você não vai aparecer de forma orgânica, ou seja, gratuitamente. Os mecanismos de buscas, as redes sociais não vão entregar a sua web rádio, não vão mostrar a sua web rádio para ninguém se você não construir conteúdo. Só vai mostrar, como eu acabei de falar, de forma paga, né? Por ads. Então, Google Ads, Facebook Ads, você vai lá e impulsiona uma publicação. Aí sim, fora isso, ele não vai entregar para a massa, para a maioria da galera. Eu vou dar um exemplo, vou deixar um link aqui embaixo para você ver. Um post que eu fiz falando do primeiro rock da história. E o que eu fiz? Além do conteúdo, eu coloquei a logomarca da Rádio Social Plus Brasil. Para quê? Para que as pessoas fixem esta imagem na cabeça. De onde veio esse conteúdo que eu gostei tanto? E foi um case de muito sucesso. Tanto no TikTok, tanto no Instagram, tanto no Facebook. No Facebook, então, explodiu de audiência. E de forma orgânica. Ou seja, o Facebook, o Instagram, o TikTok entregaram esse conteúdo para a audiência de forma gratuita. Simplesmente impulsionou. A galera gostou, um compartilhou, o outro compartilhou. E por aí foi, foi curtindo, comentando e foi gerando lembrança de marca em cima daquele conteúdo. Então, muitas pessoas viram a logomarca da Rádio e vão ficar com aquilo na cabeça, na memória. Vão lembrar em algum momento. Rádio Social Plus Brasil. Ah, é daquele vídeo lá do primeiro rock da história. E aí você vai conquistando a confiança dele. Ele já sabe quem é você. Ele já sabe o que você entrega. Então, a ideia é que você faça isso constantemente. O envolva cada vez mais com esses conteúdos. Traga conteúdos que sejam relevantes para ele. E faça com que ele venha até você. Não só para compartilhar, comentar, dar like. Mas também para conhecer outras coisas que você oferece. Ir no seu site, baixar seu aplicativo, ouvir a sua programação. E aí ele começa a conhecer você, virar um fã da sua marca e consumir tudo o que você oferece. É aí que você começa a ganhar audiência. E para isso você precisa fazer lembrança de marca. Fazer com que as pessoas lembrem da sua marca. Que é uma técnica de lembrança de marca. Para você construir meios, planejamentos, conteúdos que façam com que a sua audiência conheça e lembre-se sempre da sua marca. E aí, faz sentido para você? Você já trabalha com planejamentos, com técnicas para lembrança de marca? Fazer com que a sua audiência lembre de você, entenda quem é você, saiba o que você entrega de valor para ela e sempre volte a consumir seus conteúdos? Comenta aqui embaixo, quero muito saber como é que você está trabalhando com isso. Não esquece que isso é mega importante para fazer a sua marca ficar forte e assim você conquistar audiências incríveis. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe o seu like. Isso é muito, muito importante. Não esquece, todo mundo esquece, hein? Está simples aqui embaixo, aqui do lado. Só deixa um like aí que isso ajuda, ajuda o canal, ajuda esta rede a crescer. Para que esse conteúdo possa chegar também para outras pessoas que assim como você também quer ter a sua rádio na internet. Fazer esse negócio virar, fazer esse mercado de rádio online vingar neste país. Se você chegou aqui por acaso, se inscreva nesse canal também. Toda semana tem uma nova dica de web rádio para você. Muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo. A gente se vê numa próxima dica do Ondas Digitais. Tchau. 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 Tchau.